Oi gente, tudo bom? Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo pra ficar por dentro de vídeos novos e agora vai ter muitas e muitas dicas pra vocês que querem crescer com o YouTube eu vou dar dicas pra todo mundo durante o vídeo, se você gostar, já dá seu like porque isso ajuda muito a fazer com que eu grave vídeos novos o vídeo de hoje é pra ensinar vocês aonde achar músicas para seus vídeos, essas musiquinhas que você sempre vê aqui no canal que eu adoro músicas e também tem os efeitos sonoros, né? que tem grito, trovoada às vezes você quer fazer um vídeo diferente então se você quer saber onde achar músicas sem direitos autorais é só continuar assistindo o vídeo Primeiro de tudo a gente vai abrir o canal, é nosso canal aí tem essa fotinha redondinha, nós vamos clicar e clicar em estúdio de criação aí vai abrir uma página com uma coluna à esquerda e nesse desenho aí da filmadora escrito criar, vamos clicar e é aí que vamos achar nossas músicas gratuitas, nossos efeitos sonoros gratuitos se você já sabe disso, espera aí porque eu ainda vou dar mais dicas a quantidade de músicas é enorme e tem pra todos os gostos então você pode clicar na setinha e escutar uma por uma pra fazer o download da música desejada é só clicar naquela setinha que eu mostrei pra vocês e vai estar baixando aí dá pra vocês escolherem gênero, instrumento, como eu estou mostrando aí tem vários instrumentos, por exemplo, bateria onde eu cliquei, né e vai ter a música com aquele tipo de instrumento que você selecionou e nos efeitos sonoros é quase a mesma coisa ali vai aparecer alguns sons e você vai separar por categoria por exemplo, você quer um som de um animal, aí vai estar lá na categoria animais então são vários, vários, vários sons diferentes que você pode baixar e deixar seus vídeos ainda mais animados e agora um segredinho de onde eu baixo as minhas músicas é um canal que chama Trap Music HDTV acho que eu estou pronunciando corretamente e lá tem várias, várias músicas remixadas que não dão problemas com os direitos autorais, né do nosso canalzinho aí então dá pra baixar várias músicas que estão na boca da galera músicas novas, músicas de cantores famosos remixadas que ficam bem legais nos nossos vídeos e já tem vídeo aqui no canal ensinando como baixar vídeos do Youtube se vocês não conseguirem achar é só pesquisar aí como baixar vídeos do Youtube Laís Fonseca que vai aparecer, tá bom? e é muito fácil e foi isso, espero que vocês tenham gostado não se esqueça de inscrever no canal clicar em gostei ficar por dentro de vídeos novos toda semana tem vídeo novo, tá bom? um beijo até o próximo vídeo tchau